Elas são pequenas, mas poderosas. As câmeras de vídeo monitoramento estão fazendo os motoristas entrarem na linha. Um ano após a instalação dos equipamentos, as infrações registradas na região do Parque Vaca Brava caíram de 120 para 17 em média por dia. Houve uma redução de praticamente 85% dos atos infracionais que se cometia lá na região do Vaca Brava. Então iniciamos por ali, o resultado positivo está comprovado e nós vamos dar andamento a isso na cidade como um todo. E elas são bem eficientes, giram 360 graus, flagram tudo, mas ainda tem gente que ignora. O balanço da SMT mostra que os motoristas estão cada dia mais atrevidos. A principal infração registrada aqui na região do Parque Vaca Brava é essa aqui, estacionar em cima da calçada. É até difícil de imaginar que alguém tem a coragem de fazer isso logo embaixo da câmera de vídeo monitoramento. Mas faz, viu? Olha que o abuso e a nossa equipe conseguiu flagrar esse caso. Vamos ver aqui o que esse motorista vai dizer? Porque sempre tem uma desculpa, né? De parar rapidinho, é só para descer alguém. O senhor está estacionado em cima da calçada? Ah, não. Eu só estou esperando. Vou sair já. Mas aqui está errado. Paga, não? Ah, estão chegando. A irregularidade de alguns motoristas, esse aqui estava na calçada, atrapalhou a senhora, né? Com toda certeza. E agora ele vai passar na faixa de pedestre na hora do passageiro passar. A segunda infração mais registrada é estacionar em local proibido. E olha aqui, outro flagrante pertinho da câmera. O uso do celular, que era o principal motivo de multas quando as câmeras foram instaladas, agora caiu para a oitava posição na lista de infrações. Mesmo assim, tem gente que insiste no erro. Na região do Vaca Brava, há 10 câmeras. Agora, a Secretaria Municipal de Trânsito vai levar o vídeo monitoramento para a Avenida Universitária. Dez equipamentos já foram instalados ao longo da Rua 10, Avenida Universitária e Praça Universitária. E devem começar a funcionar nos próximos 15 dias. O secretário adianta que o serviço também vá para o aeroporto, região da 44 e outros pontos da cidade. Para isso, parcerias serão feitas com empresários e também com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nós já firmamos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Vamos estar trabalhando em parceria, vamos estar comungando as informações. Tanto eles na central deles, como nós na prefeitura, na nossa central, estaremos todos atentos a tudo que acontece em Goiânia. Tanto na área do trânsito, como na área da segurança. Tanto na área do trânsito, como na área da segurança.